Estamos no Palácio Itamaraty, em Brasília, onde aconteceu a assinatura de um acordo de cooperação entre o Brasil e o Japão para o desenvolvimento de tecnologias no uso e produção de grafeno e nióbio. O objetivo do documento é aprofundar o entendimento mútuo para a cooperação na cadeia de valor de produtos que usam nióbio ou grafeno. Na cerimônia, também foram firmados acordos nas áreas de biodiversidade, desenvolvimento de sensores e plataforma de agricultura de precisão e tecnologias avançadas de radar e inteligência artificial para o combate ao desmatamento ilegal. Participaram da cerimônia o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e o ministro de Negócios Exteriores do Japão Toshimitsu Motegi, representando o MCTI Leone das Medeiros. A gente conversou um pouquinho com ele. Confira. Fala um pouquinho desse acordo para a gente. Qual a importância dele? Esse acordo é fundamental, porque ele pega o Japão, que é um país que tem alta tecnologia, que mais aplica em pesquisa e desenvolvimento, e nos une a ele em uma procura de explorar as capacidades do nióbio e do grafeno. Quais são as expectativas do ministério quanto a esse acordo? O que a gente pode esperar de benefícios na área de ciência e tecnologia? Eu acredito que o que mais nos faz aproximar é a capacidade e a possibilidade da pesquisa, do desenvolvimento, e decorrente disso, de uma provável tecnologia e inovação a ser aplicada para o nosso país.